Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Elisê Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. Também é transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus prospere a tua vida, amada. Que Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas. E eu quero cumprimentar você, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente. Amados, nós vamos aqui para o décimo quarto dia de oração desta campanha, que tem o tema Para que em tudo enriqueçais. Campanha essa, baseada em 2 Coríntios, no capítulo 9, todo capítulo. Mas a ênfase da oração é no versículo de número 11. Para que em tudo enriqueçais. Então, é financeiro, é amoroso, é sentimental, é espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos com este propósito para que em tudo enriqueçais. Amém? Convido você que ainda não é inscrito para se inscrever nesse canal. Ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos. Quando nós entrarmos aqui ao vivo, como estamos agora, ou até mesmo postarmos o vídeo. Você vai ser notificado no seu computador, como também no seu celular. Faça isso nesse momento, se inscreva e ativa o sininho. Uma outra coisa que eu peço para vocês também já é marcar o seu joinha, marcar o gostei. Que, ó, deixe o seu like aqui abaixo para nos ajudar a impulsionar mais, mais esse vídeo, tá bom? E lógico, para impulsionar melhor, você tem que compartilhar. Compartilhe, envie para as pessoas que precisam de oração. Envie para as pessoas que necessitam de cura, de libertação. Porque, inclusive, nós estamos dando uma ênfase aqui muito forte na quebra de feitiçaria, de macumba. Essas coisas que têm atrapalhado a vida de muita gente, tá bom? Faça isso nesse exato momento e vai compartilhando, mandando para todo mundo. Quem quiser me seguir e pode, que tem o Instagram, arroba pastor Eliseu Lustosa. Pode me seguir lá, tá bom? E vai ser bênção. Amados, como sempre, quero compartilhar aqui com você testemunhos de bênção de pessoas que, como eu e você, estamos firmes e fortes aqui nestes propósitos de oração, tá bom? Fique agora com estes testemunhos e, já já, eu volto aqui para nós começarmos o nosso período de oração. Veja o que Deus está fazendo na vida deste povo que tem orado aqui. Olha só... O que Deus está fazendo na vida deste povo que tem orado aqui, Santa Catarina. Boa tarde, pastor Eliseu. Meu nome é Marlise, moro aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu quero, com muita honra, falar do meu testemunho, dar o meu testemunho. Primeiramente, agradecer a Deus por ter colocado o Senhor na minha vida, nos meus caminhos, porque através do Senhor, das tuas orações e da minha perseverança, porque a gente tem que perseverar, a gente não pode desistir, não pode parar. Foi através dos seus propósitos, das campanhas, há três anos já faz, que eu siga o Senhor, que eu siga o Senhor, que eu faço as campanhas. Primeiramente, eu comecei com uns vídeos que eu peguei para a libertação, foi assim intercalado, depois, desde a campanha de Esther. Aí eu comecei firme, foi campanha por campanha. Quero contar da minha vida, a minha vida era uma vida tribulada, muita miséria, tribulação, contenda. A minha vida não tinha sabor. Eu não sabia o que era viver, pastor, eu vegetava. Eu não dormia, eu não comia. Eu vivia na Igreja Universal 17 anos. Eu ia todos os dias para a igreja, todos os dias. Só que eu não via resultado. Sim, o problema estava em mim, não estava nos pastores. Eu não tinha, assim, aquela fé, não levava, assim, na certeza de que ia ser liberta, curada. Porque eu não tinha, assim, um homem de Deus, assim, de pulso firme e uma oração forte. Não digo forte, uma unção que vem do Espírito Santo, que é o Senhor. Pastor, a minha casa era tanto demônio, eu fui vítima de tanto trabalho de macumba. Meu ex-marido fazia macumba para mim. Ele é macumbeiro ainda hoje. Não tenho contato com ele, mas sei que ele trabalha com isso. Era tanto demônio, pastor, que minha casa tinha, era de forro em cima. O forro, ele balançava. A gente falava para a minha filha, quem que está em cima do forro, caminhando? A gente viu o forro baixando, baixava, as portas batiam, via visão, vulto, em tudo quanto é canto. Era muito demônio. Pastor, e quando eu comecei a fazer os propósitos de libertação, foi uma guerra. Era cachorro latindo, era porta batendo, era vizinho chamando, era criança berrando atrás de casa. Era tanta coisa para mim parar de orar, e aí que eu continuava. Aí onde eu vi que só buscando, só perseverando, a gente venceria. E graças a Deus, pastor, tem um ano agora que eu me libertei de tudo. De dívidas, contas atrasadas, cheque que eu emprestei para uma pessoa do Banco do Brasil, 40 mil reais que não me pagou. Eu emprestei meu nome, tive que pagar, só pagar, trabalhar para pagar os outros. Isso serviu direção para a minha vida, uma escola. E graças a Deus, eu aprendi a viver. Eu aprendi a orar com o Senhor e com a sua esposa, que são as bênçãos na minha vida. E eu quero agradecer muito, pastor, por esse milagre da minha vida. Então, aí eu casei de novo. Casei não, eu juntei, me juntei. A gente está casando esse ano em nome do Senhor Jesus. E o meu marido do atual, ele também bebia, pastor. Ele bebia, ele vivia nos bares. E através das campanhas, essa agora do monte, a última do... Antes dessa agora, eu esqueci o nome. Ele se libertou. Através do sangue do Cordeiro, do propósito do sangue do Cordeiro. Ele se libertou, graças a Deus. Está comigo na igreja. Eu vou na assembleia, pastor, porque a gente tem que ficar firme. Eu vou para levar ele. Ele foi comigo. E a gente está firme, graças a Deus. O importante é buscar Jesus, não importa aonde. Tá? Mas quando vocês virem para Joinville, vou pegar firme com vocês. Tá bom, pastor? Eu creio que aqui em Joinville vai vir essa igreja para a gente buscar juntos. Amém, pastor? Quero agradecer. Pedir a Deus que abençoe muito esse caminho que o Senhor segue, que é Jesus, que é o único e verdadeiro. Que o Senhor tenha muita força, sabedoria e inteligência para servir muitas almas. Servir o povo que quer algo com Deus. Porque a gente tem que querer e tem que buscar. Se não buscar e não perseverar, nada acontece na nossa vida. E não é assim, buscar um dia, dois dias ou um mês, já que é a bênção. Não. É gradativamente. É buscando. É orando. É jejuando. É perseverando. É lutando. A gente não consegue nada de graça e nada vem por acaso. É luta. Você quer vencer? Paga o preço. Tem que lutar. Tá bom, pastor? Eu quero agradecer a Deus e ao Senhor por esse milagre na minha vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que bom. É isso daí. E Deus, ele vai fazer muito mais. Eu tenho profetizado aqui e as pessoas não acreditam. Mas o próximo testemunho que eu vou passar aqui será o seu. E você, meu irmão, minha irmã, que tem um testemunho para contar dessas campanhas que você tem feito, daquilo que você tem recebido, mande o seu testemunho para nós. Olha aqui o número aqui, aparecendo na sua tela. envia o seu testemunho para nós, para o telefone 62-98610-2866. Mande o seu testemunho. Envie para nós. E por favor, meu irmão, minha irmã, não esqueça de digitar, tá? Escrever. Você vai mandar o seu testemunho e vai escrever assim, ó. Meu testemunho. Para sabermos que aquele áudio e aquele vídeo que você está nos mandando é o seu testemunho, tá bom? Faça isso então, meu querido e minha querida. Envie o seu testemunho já. Também eu quero convidar você para estarmos juntos aqui na nossa igreja, na comunidade apostólica Cavote, tá? Tá aqui, ó. O endereço que fica na rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, Goiás. Então nós estamos aqui esperando você, aguardando você. Qualquer coisa aqui nas descrições está o endereço certinho também para você pegar com mais facilidade. E os horários dos cultos, os horários dos cultos são esses aqui também, ó. Que aparecem aqui. Domingo, nove horas da manhã. Hoje nós tivemos culto lá. Inclusive, irmão, trouxe uma palavra tremenda. Graças a Deus me deu uma palavra aqui tremenda. O que a gente faz depois que estamos decepcionados? Qual é a nossa atitude? Irmão, foi algo de Deus hoje de manhã. Então, tenho certeza que Deus vai estar trazendo para a tua vida um auxílio, uma ajuda. E se nós, eu, a equipe de obreiros, a pastora Cleise, se nós formos instrumentos nas mãos de Deus para ajudar você, nós vamos nos dispor para ajudar sim você. Eu tenho certeza que é benção. Domingo de manhã, nove horas da manhã, nós temos culto, né? O horário de verão agora acabou. Dá para você dormir um pouco mais. e também nós temos segunda-feira. Segunda-feira, né? Estaremos aqui, no caso, amanhã. Inclusive, amanhã nós estamos recebendo aqui o pastor Wélito, a pastora da Alcira, que são de Brasília, de Brasília, que são a extensão do nosso ministério em Brasília. Vai estar aqui conosco trazendo a palavra, pregando, orando e falando de Deus. Quero convidar vocês para estar aqui recebendo uma benção especial destes servos de Deus. Então, venham porque vai ser benção, tá? Segunda-feira, nove... ou... sete e meia da noite e também temos na quinta-feira também sete e meia da noite, tá? Venham porque vai ser benção. Eu creio, eu acredito que a partir de amanhã eu já estarei divulgando o endereço, o horário e os dias certinho que nós estaremos em Curitiba. Na verdade, é na região metropolitana de Curitiba, tá? Fique atento, você que é do Paraná, para estar juntamente conosco agora nesse feriado de carnaval que vai vir aí em março, no comecinho de março. Nós estaremos aí para abençoar vidas fazendo um mover de três dias de cura, libertação, milagres e eu tenho certeza que Deus, ele vai se estabelecer na tua vida também, vai se revelar. Repito, se nós, eu e a pastora Cleis, formos aí resposta de Deus para você, você pode ter certeza que nós vamos deixar Deus nos usar para ser essa resposta de Deus para você. Se não, paciência, continuo orando que Deus, ele vai abençoar poderosamente a tua vida e a tua história vai ser outra também, tá bom? Então, creia no sobrenatural de Deus, creia no melhor de Deus na tua vida e na tua história, tá? Quem vai chegando aí agora, quem está chegando, marca o joinha, vai marcando o gostei, vai compartilhando nas suas redes sociais, porque agora nós vamos entrar em oração, vamos clamar por Deus e Deus, ele vai fazer grandes coisas, grandes vitórias, amém? Então, vamos lá, porque nós vamos orar e eu quero que então você diga, eu quero que então você repita assim comigo, Senhor Jesus, neste décimo quarto dia de oração, eu me coloco na tua presença, mais uma vez, Senhor, para te invocarmos, estamos neste propósito, Senhor, do milagre urgente, faz, Senhor, o milagre urgente se manifestar na minha vida e na minha história. Eu quero viver, Senhor, o melhor de Deus para todas as áreas da minha vida, porque o propósito desta campanha é para que em tudo enriqueçais. E eu creio, Senhor, nesta riqueza que se estabelece em todas as áreas da minha vida. porém, eu quero que o Senhor faça isso urgente. Eu preciso, Deus, do milagre urgente. Então, vem, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, Senhor. Hoje, eu começo apresentando a minha saúde e a saúde das pessoas que eu tenho orado por elas. Vai lá, Jesus, e vem, se manifesta na minha vida, porque eu quero receber da tua parte, ó Deus, este milagre. Toda a dor, inflamação, a infecção, a ferida, Senhor, a necrose, o que está na pele, o que está no sangue, o que está nos ossos, juntas, nervos, articulações, arranca, Senhor, todo este mal e traz agora para a minha vida, Senhor, o milagre. Tira, Senhor, com a tua mão forte, tira toda a enfermidade e doença, que desapareça nódulos, cistos, miomas, caroços, hérnias, câncer, alergia, a intolerância, arranca, Senhor, e faz desaparecer. Arranca da alma também, Jesus, todo o mal, tristeza, angústia, solidão, depressão, arranca, Senhor, e traz o melhor de Deus. para a minha saúde emocional. Aquela paz que ultrapassa, a paz que excede todo o entendimento humano. Libera, Senhor, na minha vida. Também quero te apresentar, meu Deus, a minha vida financeira me faz prosperar para que em tudo enriqueçais, e eu acredito nisso, e eu creio nisso, toda miséria, pobreza, dívidas, falência, amarrações, maldições, encantamentos, o azar, o prejuízo, o dano, as coisas que têm se repetido na minha vida financeira, que todo este mal saia, portas fechadas, céu de bronze, chão de ferro, quebre-se agora, agora, e que venha o fluxo da glória de Deus para a minha vida financeira. Toca o meu trabalho, toca a minha profissão, a empresa, o empreendimento, e me dá sucesso, Senhor. Só eu te peço um detalhe, Deus, urgente, acelera, Senhor, acelera esse processo, nós estudamos e entendemos o processo que é representado pela semente, mas o mesmo que dá semente é que dá o pão, entrega para mim, Senhor, o pão, que essa semana seja uma semana de sucesso e de vitória financeira. Eu quero apresentar também a minha vida amorosa. Ô, Jesus, socorre-me depressa, urgente, chega destes acúmulos, de tristeza, frustração, decepção, mágoa, chega de viver este histórico de relacionamentos rompidos, de adultério, violência, física, verbal, ciúmes, controle, manipulação, opressão, chega, Senhor. Eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida amorosa. vem, Jesus, e toca-me, trazendo agora, Senhor, a paz, a restauração, a restituição, traz, Espírito Santo, o melhor para a minha vida sentimental e amorosa. Urgente, Senhor. Também apresento, Jesus, a minha família. Não tem riqueza melhor, Senhor, ou maior do que a salvação. Salva, Jesus, salva, Jesus, a minha família e alcança cada um, libertando, curando, trazendo, Senhor, a quebra das maldições. Oh, Jesus, eu apresento cada um cada familiar. Eu peço a Ti, libera os Teus anjos e traz, traz, Senhor, o fluxo da Tua glória para libertar essas pessoas. Espírito Santo, eu Te invoco, eu Te clamo, põe nojo, nojo, Senhor, dos pecados, de vícios, nojo do cigarro, nojo do do alcoolismo, nojo da maconha, nojo da cocaína, nojo do êxtase, do narguilê e de toda substância entorpecente. Põe nojo, Senhor, dos pecados de prostituição sexual, nojo do adultério, das fornicações, nojo, Senhor, do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia, nojo da pornografia, das ogias, de toda e qualquer prática sexual pecaminosa. Liberta, Senhor, a minha família. Coloca nojo daqueles que estão no crime, nojo daqueles que vivem na idolatria. Traz, Senhor, a libertação completa para essas pessoas e que, neste momento, a glória do Senhor vem a trazer o arrependimento. Traz, Senhor, o arrependimento, que eles se arrependam, que eles mudem e vivam o melhor de Deus. Sem arrependimento não há salvação e mudança, pois o reino é, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O meu projeto de vida eu tenho te apresentado e é eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor e eu creio o Senhor e tomo posse em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Marca o joinha quem chegou agora, clique no gostei, meu irmão, minha irmã, todo mundo clicando aí, por favor, faça isso nesse exato momento. Amados, olha, preste atenção, não desista, não desanima, vá até o final, Deus vai te honrar em todos os propósitos, em todas as campanhas, Deus tem uma bênção especial para você. Então, continue perseverando, porque a perseverança vai fazer você viver o milagre. Que bom, que bênção. Quero agradecer a todos que estão aí compartilhando, mandando para as pessoas essas orações, esses vídeos. Fico muito feliz de você poder ser um canal de bênção para outras pessoas. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Muita gente está chegando aqui no canal, indicado pelas pessoas e já tem visto os resultados, tá? Então, que Deus abençoe. Continue dando essa força para alcançar mais vidas, mais pessoas, mande para todo mundo, tá bom? Agora é aquele momento que eu vou orar por vocês, né? Que eu vou orar por vocês, tô vendo aqui os irmãos falando, aí o pastor a imagem tá ótima agora, né? A irmã Cossita tá falando aqui, né? Então, graças a Deus, a ajuda de vocês, o computador aqui, irmão, bala, né? Como diz os meninos aqui, rápido, forte, então, foi um investimento que nós fizemos, né? Juntamos aí, faz um tempão que eu tô juntando com aquele notebook, não tava aguentando mais, né? Esse computador com a imagem, webcam agora de Full HD, então, essas coisas e vai melhorar mais a imagem, a iluminação, falta algumas coisinhas, mas a gente vai indo pouco a pouco vai melhorando, o áudio também tá bom, tá irmãos? tá um pouco melhor, porque eu tô usando também aqui um gravador também de alto nível, aqui, olha como é que é, então, é tudo graças à ajuda de vocês, graças a Deus, as contribuições de vocês, a gente vai investindo mais, daqui a pouco nós temos uma central pra atender todo mundo no WhatsApp, né? Pra ter ali pessoas que vão atender todo mundo e assim sucessivamente, a gente vai indo, vai investindo e vai melhorando e vai indo e vai indo e glória a Deus, tá bom? Amados, nós vamos orar, então, você vai colocar a mão onde você está sentindo dor, uma dor aqui, uma dor ali, você que vai representar outra pessoa, né? e também você pode, ah, pastor, como tem muitos lugares de dor, eu vou colocar a mão aqui no meu coração, isso, faça isso, porque Deus vai te tocar também e vai ser uma benção essa oração, como sempre, eu repito, sentiu ânsia de vômito, mal estar, chegou até a vomitar, né? sentiu queimar, passou na hora da lação que eu coloquei a mão, estava queimando, tudo isso é por causa do processo de libertação que Deus vai começar a tocar em você agora para que você seja livre e liberte de todo esse mal, tá? Então, eu tenho certeza que Deus, ele vai trazer para a tua vida o milagre, né? Então, creia, creia no sobrenatural de Deus na tua vida. Vamos orar, então, ah, outra coisa, não fique passivo aí, só ouvindo a oração, ore junto, porque não dá para mim especificar tudo, mas como nós estamos agora, vamos entrar aqui na oração que eu chamo oração da concordância, eu vou concordar no mundo espiritual com o que você está falando aí, né? Com o milagre que você quer, aquilo que você está pedindo, eu concordo com a benção de Deus na tua vida e a oração da concordância é se dois ou mais concordar acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito no céu. Então, não existe milagre nenhum, irmão, que possa acontecer na tua vida se antes ele não aconteceu no céu. E Paulo disse que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção, todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Então, é só a gente entrar lá agora em oração e tomar posse, concorde, tá? concorde, porque Deus vai estar tocando você aí, aonde você está. Abre a boca, fala aí, Deus é o esposo, é o namorado, é o filho, é o financeiro, é o familiar, então você vai apresentando. Quando eu chegar aqui, eu vou começar já orando pelas enfermidades. Deus, é a síndrome do pânico, é isso, é aquilo, outras enfermidades que eu não cito aqui, por eu não saber o nome, ou não dar tempo de especificar tudo, você vai especificando aí, o que está sobre a sua vida, a vida da outra pessoa que você está orando, e assim quem faz, irmão, na verdade quem faz é Deus, é Ele que vai fazer, só que nós temos que fazer a nossa parte também, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser benção. Estou vendo a irmã Mila Silva aqui falando que essa semana vai mandar o testemunho, manda mesmo, manda todo mundo que tem testemunho, conta a sua benção, conta o seu milagre, que nós queremos passar aqui para as pessoas ver o que Deus fez, tá bom? Vamos orar então, eu quero que você coloque a mão aí agora então, feche os seus olhos aonde você está, e ouça essa oração, e vá orando também. Deus, nesse momento, Pai, eu quero aqui orar por esse meu irmão, eu quero orar aqui por esta minha irmã, eu quero aqui profetizar para ele e para ela, Senhor, que o melhor de Deus vai se manifestar e vai ser agora. eu quero profetizar que neste momento, essa pessoa, Pai, que está aí, Senhor, com a mão em cima da dor, em cima da enfermidade, da doença, que ele tem, ou que essa pessoa está representando uma outra pessoa, Senhor, toca agora e confirma a cura, que este nódulo, este câncer, este cisto, este mioma, todo este mal, desapareça agora, esta dor que não acaba, que não desaparece. Senhor, o propósito dessa campanha é milagre urgente e queremos urgente, Senhor, que o Senhor toque essa pessoa e cure ele agora, o milagre instantâneo, cura agora, Senhor, esta pessoa, que todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, tudo que foi gerado na feitiçaria, tudo que foi gerado na bruxaria, na magia negra, no voodoo, eu dou ordem a você, espírito que recebeu, espírito que foi pago, espírito que está recebendo oferenda, recebendo dinheiro, recebendo vela, recebendo presentes, não adianta mais, não adianta mais você lutar, porque hoje tu sai, tu sai da pele dessa pessoa, toda verruga, toda ferida, seque agora que essas verrugas caiam, desapareçam agora, mancha, vestíligo, pissurize, coceira, caroços, caiam agora, desapareçam da pele desta pessoa agora, vai tocando, Jesus e queimando, liberando fogo, é para queimar, queima Senhor, queima agora Senhor, todo este mal, o que está no sangue, o vírus, a bactéria, o HIV, o HPV, a dengue, a chikungunya, Senhor, aquela síndrome de Guilain-Barré, que neste momento agora, desapareça, saia dos nervos, inflamação, infecção, saia agora, dos ossos, das cartilagens dessa pessoa, todo desgaste nos ossos, artrite, artrose, osteoporose, o reumatismo, a dor reumática, desapareça agora, saia, doença chamada lupus, doença, chamada fibromialgia, que faz essa pessoa sentir 24 horas, em todo lugar, eu te repreendo agora, enfermidade, saia, ramanturi alamassu, essa pessoa, pai, que está com a sensação de pontadas, essa pessoa que eu comecei a orar, e o coração começou a acelerar, começou a suar demais, agora, onde ele está, é você, espírito de enfermidade, que tu vai embora, essa pessoa que sente pontadas na cabeça, nas costas, nos pés, vai embora, agora, enfermidade, espírito enfermo, doença do câncer, aonde você estiver, câncer, tu vai sumir agora, e a outra pessoa, que esse irmão, essa irmã, está orando, aonde essa pessoa está, vai lá, Espírito Santo, e cura ele agora, saia da internação, da intubação, saia do coma agora, saia deste lugar, de cativeiro espiritual, chamado vale da sombra da morte, volte para a luz, volte para a lucidez, volte para o corpo agora, que a conexão, que foi desfeita, seja restaurada agora, e que haja vida, que haja vida, recebe o milagre, para você, recebe o milagre, para a pessoa, que você está orando agora, toda a tristeza, angústia, solidão, depressão, Alzheimer, Parkinson, essa pessoa, que está presa, no aspecto autista, saia deste lugar, de catividade, saia deste lugar, de prisão espiritual, deste mundinho, chamado autismo agora, e venha para a lucidez, volte agora, que todas as sinopes do cérebro, todas as conexões, todo o aumento, de proteínas do cérebro, todo e qualquer, distúrbio, tumor, lesão cerebral, que neste momento, seja restaurada agora, agora, pois eu profetizo o milagre, agora, urgente, instantaneamente, recebe a cura agora, saia, desapareça o nódulo, o cisto, o caroço, o mioma, a hérnia, desapareça, agora, saia, em nome do senhor Jesus, oro também, porque eu estou profetizando, neste exato momento, você que entrou, neste casamento, você que entrou, neste casamento, pombagira do inferno, você que veio, para enlaçar, este homem, amarrar a vida dele, desse esposo, você solta ele, você solta a mente dele, solta as emoções dele, solta os sentimentos dele, agora, toda manipulação da energia sexual, este homem vai tomar nojo dessa amante, e nojo das prostituições, vai tomar nojo das prostituições, Deus, o senhor está me falando, eu vou dizer, tira esses companheiros, essas más amizades, faz esse homem parar, ele não vai ter mais gosto, não vai ter mais vontade de andar com esses, com essas más companhias, com os amigos que leva para o bar, para a prostituição, tira, senhor, tira essas pessoas do caminho, e desconecta a alma deste homem, destas pessoas, dessa influência de amizades, que ao longo deste processo, ele vai perdendo a vontade de andar, faz o mesmo com o namorado, com o noivo, toca, senhor, e faz o milagre, também na vida da esposa, tira as más influências, a manipulação, a chantagem, tira, e quebra agora, senhor, tudo o que foi feito, tudo o que foi trabalhado, tudo o que foi bem organizado, no inferno, para acabar com esse casamento, com esse relacionamento, vai embora, leva as brigas, as discussões, os desentendimentos, a traição, os ciúmes, vai, saia, este homem, solta ele, pombagira, e vai embora, tudo o que você ganhou, ganhou flores, ganhou perfume, ganhou marafa, ganhou bebida, ganhou muito, não é pombagira, agora tu vai embora, o trabalho que foi feito, com peça de roupa, com peça íntima, com fio de cabelo, com perfume, com algo, com doce, com chocolate, com algo, que foi enfeitiçado, encantado, quebra agora, xará, maturiala, amassou, esse cheiro, esse cheiro, existe uma pessoa, que está sentindo, cheiro de rosa, e gosto, de flor na boca, sai agora, pombagira, e vomita agora, faz essa pessoa, vomitar, todas essas flores, pétalas de rosa, vomita tudo agora, saia, todo banho de erva, banho de flores, que essa pessoa passou, para abrir, para atrair, para trazer, saia, toda essa influência, demoníaca, se encerre agora, em nome do senhor Jesus, pai, toca o financeiro também, senhor, chega pai, dessa pessoa, viver nessas dívidas, chega pai, desse sufoco, essa pessoa, pai, ele tem vivido, uma história financeira, terrível, portas financeiras, estão sendo fechadas, pai, essa pessoa tenta, coloca currículo, e nada, nada de portas se abrir, abra-se agora, as portas do céu, pai, e o melhor emprego, para essa pessoa, vai acontecer, e ainda esta semana, pai, e vai ter pessoas, que vão testemunhar, faz isso, olha a mãe aí, que intercede pelo filho, pelo amigo, pela amiga, vai senhor, faz na vida, desse irmão, dessa irmã, que precisa para ele, para ela, faz Espírito Santo, abre as portas, e confirma senhor, este milagre, nessa empresa também senhor, empresa não está vendendo, não está fluindo, não está tendo contratos, ah senhor, é chegado o tempo do senhor, toca agora, faz o milagre acontecer, neste exato momento agora, que essa crise do inferno, essa escassez, esse processo de falência, acaba agora, e saia, todo este mal, solta, solta esse processo judicial, tranca a rua, sete cadeado, solta, solta, solta a pensão, a indenização, a aposentadoria, o benefício, a herança, tu vai soltar agora, e vai embora, não vai resistir mais, tu vai embora, porque, essa pessoa, recebe essa vitória, porque Deus decreta, bata o martelo agora, pai, e julga essa causa, a pensão, a indenização, a aposentadoria, aquilo que está na vara da infância, aquilo que é um processo criminal, aquilo que está na área da família, trabalhista, indenizatório, não importa, o senhor libera essa causa agora, senhor, libera, faz o milagre acontecer, faz também, senhor, nessa pessoa, principalmente, pai, olha aí, olha ela, senhor, olha ele, fez um voto diante de ti, senhor, de que se essa propriedade for alugada, ou vendida, esse imóvel, o sítio, a fazenda, a casa, o restaurante, algo, senhor, colocou aí, como um voto, senhor, de ajudar, de contribuir, de sacrificar uma oferta, uma parte, senhor, faz o milagre acontecer, traz o homem, traz a mulher, traz a pessoa que vai comprar, pai, a pessoa que vai alugar, essa semana, pai, esta semana, vai ser fechado esse negócio, prepara você aí, que fez voto, que fez compromisso com Deus, de abençoar, e de se Deus, fazer alguém, comprar esse negócio meu, ou alugar, eu vou abençoar, então prepara, porque esta semana, Deus está me falando, que tem pessoas, essa semana vai fechar, então se prepare, para honrar, não volte atrás, cuidado, você não fez voto comigo, você fez voto com aquele, que é poderoso, Eclesiastes 5, melhor que não tenha feito voto, se não for cumprir, cumpra, porque Deus está fazendo, o milagre acontecer, agora, é neste exato momento, essa semana, se prepare, para ouvir, o teu telefone tocar, a caixa de e-mail, você vai ser notificado, de uma forma ou de outra, e vai ter a proposta, e o fechamento, desse contrato, de venda, de aluguel, se prepare, porque Deus está te confirmando, isso agora, agora, e vai mudar a tua história, esse benefício vai vir, e vai mudar a tua história, tu vai sair desse sufoco, vai sair, porque Deus está contigo, recebe em nome de Jesus, toma posse, porque o que amarrava, o que bloqueava, foi quebrado hoje, e Deus está te entregando, Deus, eu encerro, pai, esse dia de hoje, declarando, profetizando, junto com esse meu irmão, com essa minha irmã, que tudo que foi feito, na mata virgem, tudo que foi feito, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, tudo que foi feito, pai, por causa de uma palavra, que lançou, e amaldiçoou, por causa, de uma oração contrária, de uma reza contrária, de um manta contrária, de uma vela, que foi acesa, Senhor, nós profetizamos, que todo este dano, tudo que foi gerado, pelos espíritos da maldade, na linhagem de Exus, Orixás, Cablocos, Erez, Mirins, toda a tropa, toda a falange, todo o espírito, de qualquer seja, de que seita que for, de que área do mundo que for, oriental, ocidental, não importa, o inferno todo, está derrotado agora, não adianta mais vocês lutarem, perca o casamento, perca a família, perca essa empresa, perca a saúde, perca essa pessoa, perca tudo agora, porque vocês já perderam, e vão embora, saiam, saiam, porque a partir desse momento, o céu se abre sobre esse meu irmão, o céu se abre sobre essa minha irmã, e o milagre é confirmado, o milagre é liberado, neste momento, saia dessa tristeza, dessa angústia, desse sentimento, de que não vai acontecer, meu irmão, minha irmã, porque Deus está te confirmando agora, e essa dor, essa enfermidade, essa doença, vai sumir hoje, e nunca mais vai voltar, escuta, nunca mais, nunca mais, tu vai ver, o que Deus fez, na tua vida hoje, nesses próximos dias, se prepare, porque é algo tremendo, algo grande, porque Deus é contigo, e ele está honrando a tua vida, honrando, então toma posse, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, marca todo mundo joinha, quem ainda não assistiu, o vídeo dos cativeiros, que eu acho que todo mundo não assistiu, porque ainda nem chegou mil joinhas lá, no vídeo, vai lá meu irmão, aqui abaixo nas descrições, e se você já assistiu, e não marcou o joinha, que que é isso meu irmão, todo vídeo que você assistir aqui, você tem que dar essa ajuda para nós, vão lá, e marque o joinha, e não esqueça também, dar uma passada lá no canal da Letícia, canal da Letícia, é o primeiro link nas descrições, e sobre os cativeiros espirituais, é o segundo vídeo, aqui abaixo nas descrições, tá bom, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, ah, detalhe, lembra que eu falei, que eu ia colocar a oração, dos cativeiros aqui também, tem uma parte do vídeo, que é a parte final da oração, que o celular deu pau, você viu que o áudio, ficou muito ruim, né, uma parte da oração final, então o que eu vou fazer, eu vou refazer, aquele finalzinho do vídeo, para depois, postar aqui, então vai precisar, de um, de uma edição, né, estou trazendo meu sobrinho aqui hoje, para ele instalar um programa de edição, e aí aquele áudio que faltou, eu vou fazer ele novamente aqui, só que limpo, bem perfeito, né, e aí para postar aqui novamente, para os irmãos, quem quiser fazer uma campanha de 40 dias, repetindo aquela oração lá, dos cativeiros, né, para daí você ter essa, melhor qualidade aí no vídeo, tá bom, então acalme aí, porque vai tudo dar certo, Deus abençoe você, um forte abraço, e um beijo no seu coração, em nome de Jesus, e eu vou ficando por aqui, um abraço.